Música Música É Música 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 Eu tive problemas Eu tive problemas Eu tive Eu fui muito sacana no começo Eu vou ser muito honesto com você O que acontece Quando eu criei o canal Eu entrei em contato com uma produtora Aponto 25 filmes Os meninos até hoje tem medo de mim Eles foram sempre amáveis comigo Mas eles falaram Cara, Rodrigo Assim, o que você faz assusta E eles ficaram com medo Antes de montar um canal Eu fui na casa dos meninos da produtora E mostrei o trabalho O primeiro vídeo que eu tirei do ar Foi do menino da produtora O primeiro vídeo que foi publicado Eu tive que tirar Porque Eu fui Você aterrorizou Eu não sabia o limite Eu não sabia o limite Hoje eu sei Mas eu não sabia Então O menino topou Eu cheguei na casa dele Era uma casa em construção Estava sendo reformada Era da avó dele E tal E eu falei Posso tomar liberdade de falar o que eu quiser? Pode Você tem certeza? Tenho Tá bom Aí começaram a entrar em uns cômodos Falei os espíritos da família Ele se assustou Eu falei Tem um menino aqui Aí foi um momento que ele fraquejou Aí ele foi pra trás Ele falou Que menino Tem uma criança aqui De costas na parede Igual a bruxa de Blair Só que todo verde Palmeirense? Não É como se fosse uma carne Em decomposição Ai Aí piorou Aí eu falei O menino tem O menino tem mais ou menos essa idade E tal E comecei a descrever Ele falou É meu irmão Ele morreu no parto Olha É meu irmão Aí eu olhei pra ele E falei Então Ele falou Não, vamos continuar Ele chorou Foi muito pesado Foi pro ar No que foi pro ar A família olhou e falou Tira Eu não quero Ele mesmo Tirou Eu falei Mas como, cara? Não faz isso É o direito das pessoas De saberem a verdade Mesmo que tenha sido Uma exposição sua As pessoas tem que saber O que tá acontecendo Na tua vida Porque é um espelho O que aconteceu na sua vida É o espelho que vai acontecer Na casa do Zezinho Do Luizinho O guinho de quem for As pessoas precisam disso Aí começou a treta, né? Porque eu comecei a ver os limites Você batia o pé Que você queria manter aquilo Porque era importante Eu não vi o problema Porque pra mim Era natural Mas eu comecei a me colocar No lugar do outro Que eu nunca havia me colocado Até então O canal tava surgindo Aí eu comecei a ver Muita besteira No YouTube Mas, de novo Eu não sabia separar O entretenimento Do que é real Porque Quando se fala de espiritualidade A gente tem que ser Muito transparente E honesto Pras pessoas A gente vive num mundo De muita Falsidade As pessoas enganam As outras E isso daí Me incomoda, cara Eu fico muito irritado Quando eu vejo As pessoas não tão sendo justas Sabe, tão inventando histórias E aí você liga Tarde na televisão Você vê os médiuns De televisão Inventando histórias Enganando as pessoas Transformando figuras Da umbanda De demônios Sabe, eu vi isso E eu comecei a ficar Muito preocupado Até onde tava indo O preconceito E eu comecei a fazer As análises De react Dos youtubers E eu comecei a expor De uma maneira Um pouco mais agressiva Então eu fiz De alguns canais E claramente É o direito deles Falar Não gostei Você foi muito agressivo E eu comecei a tirar Os vídeos Porque eu via Que tinha Essa questão de strike Tinha uma certa Um play fair E eu pedi desculpa Em vídeo Tanto pro Renato Garcia Que foi um erro meu Pedi desculpa Pedi desculpa Pra outros canais Que eram pequenos Na época Tavam crescendo E eu comecei a entender O Youtube Eu entendi De espiritualidade Mas eu não entendi De Youtube Não sabia separar O entretenimento Da realidade Do que deveria ser dito E hoje você junta Os dois Eu aprendi Você sabe falar A verdade na cara Mas quando você vê Que tá chocando Eu sinto que você faz Uma piada Isso Porque é realmente difícil Se você sentasse aqui Durante uma hora E falasse De cara limpa Sem fazer Piada alguma Você choca Choca as pessoas Sim E não é legal Você se destaca Com certeza Porque você sabe Fazer o entretenimento E você sabe Colocar O que você Eu falo dom Porque É um dom Pra mim Pra mim A minha opinião Você coloca Esse seu dom Junto com o entretenimento E aí Isso é perfeito Casa perfeitamente Só que assusta É uma parada Que assusta Eu tomei muito Na cabeça E assim Eu errei muito Porque eu expus Demais as pessoas Hoje eu sou mais cauteloso E aí A gente faz Realmente Tem um espírito aqui Ah vamos tirar um barato Porque quebra o clima Quando eu quebro o clima Eu faço com que as pessoas Percam o medo E isso é divertido Porque a espiritualidade Vira didática E não vira aquele negócio Existe um espírito Passando ao seu redor Oh meu Deus O que ele quer Vamos tentar Uma provocação Invocação do mal Não cara Pelo amor de Deus Fala de espírito Eu já penso Na invocação do mal Do bicho Descer na parede Na hora que ele falou Tem um espírito aqui Eu já Não ele tá ali Olha Atrás da câmera Atrás da câmera Aqui do meu lado Tem mesmo Do meu lado Tá ali Vai queimar toda a câmera Fica tranquilo Esse só tá olhando E não tem problema nenhum Não Não